Música A festa das mães da escola Maria Tereza foi marcante pelo fato de reunir além das mães a família helenense. Música Hoje no caso do dia das mães a gente está comemorando, as mães em especial para a escola é de fundamental importância que os pais estejam presentes na escola, não só a mãe, mas os pais de uma totalidade. A educação não se faz somente com a escola, a educação se faz com a presença da família. E o evento está um evento muito bom, um evento gostoso, as mães estão desfrutando bem e a escola fez o melhor, com todo o apoio necessário, fez o melhor para que tudo que está acontecendo aqui fosse bem realizado e eu acredito que está sendo uma grande festa. A comemoração contou com várias apresentações e emoções que foram vividas de forma intensa. O momento foi de celebração. Música 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 E claro que não poderiam faltar os presentes às mamães que merecem todo o nosso amor e homenagem. Música Música Agradecer a cada mãe que se fez presente. Agradecer a prefeitura, em nome do prefeito Zezudo, que no meio de esforço para ajudar a esta escola, que graças a Deus está contribuindo bastante para que os nossos alunos possam realmente aproveitar, possam desenvolver um bom trabalho dentro da nossa sociedade e ele está nos apoiando sempre que recorremos a ele. Agradecer a nossa secretária de educação, 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 a nossa E para finalizar, um dia tão especial, onde não existe palavras o suficiente para expressar o amor que nós, filhos, sentimos pelas nossas mães, a forma mais bonita para simbolizar todo esse carinho foi dita em forma de melodia. E para finalizar, um dia tão especial, onde não existe palavras o suficiente para expressar o amor que nós, filhos, sentimos pelas nossas mães.